Oi pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um unboxing do Galaxy S7 Edge, o Black Piano. Essa versão do modelo S7 Edge tem 128 GB de memória interna e essa é a nova cor, o Black Piano, a última cor que a Samsung lançou. Ele tem a mesma configuração dos outros modelos do Galaxy S7 Edge, eu vou deixar em cima aí o link para você clicar e poder conhecer melhor o smartphone. Ele tem resistência à água, vem o kit dele, uma chave para você abrir, colocar o chip e o cartão de memória, vem carregador, cabo de dados e o fonezinho de ouvido. Essa versão de 128 GB é muito legal para quem costuma ter muita foto, muitos arquivos, gosta de gravar vídeo, porque 128 GB é muita memória interna e essa nova cor, o Black Piano, é uma cor também muito bonita, é um preto bem preto mesmo, ele é resistente à água até 1,5m, tem uma câmera traseira de 12 megapixels, dual pixel cam e frontal 5 megapixels e desbloqueio por digital. Se inscreve no meu canal, deixa seu comentário, qualquer dúvida.